Olá, tudo bem? Eu estou muito animada com a oportunidade de gravar esse vídeo, primeiramente para agradecer ao doutor Renato pela experiência incrível que é fazer parte da mentoria, do treinamento para psicólogos comandado por ele, que é um profissional diferenciado, extremamente humano e acolhedor, e isso confirma o que a gente vê nas redes sociais dele, no trabalho que ele realiza, e é o que ele transmite também para nós, enquanto alunos. Ter a oportunidade de ouvir todo o conhecimento que ele tem, o profissional comprometido, dedicado, e transmite também para nós esse compromisso com o paciente. Quando eu comecei a fazer o treinamento, eu sequer imaginava o tanto de possibilidades que o doutor Renato traria para nós, enquanto profissionais. E a primeira delas, que eu acredito que é a principal diferença desse treinamento, é o quanto ele sabe o que significa ser um mentor. Então, mais do que prometer muita coisa, porque de fato, quando a gente entrou na mentoria, a gente não sabia ao certo o que viria pela frente, ele entrega muito além, muito além do que a gente sequer imaginou. Essa experiência tem sido fantástica, abriu muito a minha mentalidade, e o principal aprendizado, e que tem sido fantástico na minha prática clínica, é justamente conhecer com profundidade, especialmente em relação ao transtorno bipolar, as nuances desse transtorno, especialmente do diagnóstico, que é negligenciado por tantos profissionais, tanto psicólogos como psiquiatras. O quanto se tornou fácil identificar um paciente do transtorno afetivo bipolar, quantos caminhos ele cortou pra gente, trazendo a sua experiência, a sua prática clínica, os anos de estudo, e sem dúvida alguma, tem sido incrível na minha prática clínica. Enquanto empreendedor também, o doutor Renato tem uma mentalidade que agrega demais, que abriu a nossa mente, dá pra dizer que fez uma lavagem ali no nosso cérebro, mas no melhor dos sentidos, porque ele é uma pessoa extremamente visionária, empreendedora, e que não faz nenhum jogo nesse sentido. Ele compartilha e ele quer também que a gente, enquanto profissional, cresça, evolua. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que, logo no primeiro encontro que a gente fez, o grupo, foi a sensibilidade do doutor Renato em perceber as diferentes necessidades daquele grupo. Porque quando nós chegamos ali, inevitavelmente, né, são profissionais que têm momentos diferentes de carreira, e ainda assim ele conseguiu integrar as necessidades de todo mundo, e de alguma forma colocar o grupo pra caminhar junto. Então, se você é profissional da psicologia, né, não perca a oportunidade de caminhar ao lado de um profissional tão diferenciado, competente, principalmente comprometido com aquilo que ele se propõe a fazer. É uma alegria pra mim fazer parte desse grupo. Isso tem impactado muito na minha carreira, me trouxe muito mais segurança na minha prática clínica, me trouxe muito mais motivação pra querer crescer, pra alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Também desmistificar muita coisa sobre essa ideia do diagnóstico, de como a gente pode contribuir com a vida do paciente, e tornar essa experiência, que muitas vezes é extremamente aversiva, que é você receber um diagnóstico em algo que traga muito benefício pra vida da pessoa. Então, sem dúvida alguma, sou muito grata por essa experiência, e muito animada também pra tudo que vem por aí. Então, sem dúvida alguma, sou muito grata por essa experiência.